Olá pessoal boa tarde pessoal filmei um pouquinho para vocês ali na conselho de fogão a lenha pessoal estava mostrando lá embaixo na conselho de fogão a lenha e eu tenho vontade de filmar mostrar como que está o fogo lá e tal e aí se vocês gostaram aí deixa o seu like toque no sininho da notificação inscreva-se no canal também pessoal não se esqueça de se inscrever no canal então vamos para o vídeo pessoal vamos para o vídeo mostra um pouquinho aqui também da sacada a sacada aqui é muito gostoso pessoal agora que é tempo de calor maravilha só que no tempo do frio também é meio embaçado viu no tempo do frio aqui a gente sofre um pouco tem que ficar aquelas portas fechadas direto porque o vento é demais e o frio no lugar alto você sabe como que é né bom então pessoal esse foi o vídeo se você gostou deixa o seu joinha aí o seu like e inscreva-se no canal pessoal grande abraço até o próximo vídeo vejo vocês no próximo vídeo tchau e aí sabe que vai ter um gozo? eu vou filmar isso aqui eu vou desenhar aqui deu certinho? tá bom tá bom